Em relação ao abono salarial, o pagamento começa a partir desta quinta-feira. O valor do benefício é de até R$ 998. A liberação para os cadastrados no PIS vai considerar a data de nascimento e do PASEP vai ser o último dígito do número de inscrição. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro vão receber o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho vão ter o recurso disponível para saque em 2020. Os servidores públicos cadastrados no PASEP com dígito final do número de inscrição entre 0 e 4 também recebem neste ano. A quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2018. O pagamento do abono salarial referente ao PIS vai ser feito pela Caixa nas agências em todo o país e o abono do PASEP vai ser pago no Banco do Brasil.